Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 55 sobre o Windows 10. Vem acompanhar comigo, nós vamos falar agora sobre a loja da Microsoft, conhecida como Microsoft Store. Que antigamente, nas primeiras versões do Windows 10, logo que o Windows 10 foi lançado, a loja se chamava Windows Store. Depois a Microsoft resolveu mudar o nome da loja para Microsoft Store. Como é que a gente acessa essa loja? Duas maneiras bem simples. Quer ver? Aqui na barra de tarefas, essa barra que aparece na parte inferior da área de trabalho, esse símbolo aqui da sacolinha que vocês estão enxergando aqui, se você clicar, você acessa a loja da Microsoft, a Microsoft Store. E uma outra forma de acessar é clicar aqui no botão iniciar, abre-se o menu iniciar, e normalmente a Microsoft Store vem na forma de um bloco dinâmico aqui no menu iniciar. Eu vou clicar então no menu iniciar aqui no bloco dinâmico da Microsoft Store, tem aquela bolsinha também, eu clico, ele começa a carregar a loja, mostrando esse símbolo da bolsinha ali, até carregar a loja Microsoft Store. O que que tem dentro dessa loja? Bem, basicamente é uma loja de aplicativos, dos quais o usuário pode acessar aplicativos pagos, pagos, alguns deles são pagos, e outros aplicativos são gratuitos. Mas além de aplicativos pagos ou gratuitos, o usuário também pode encontrar aqui jogos, elementos de entretenimento como filmes, vídeos, e ainda ofertas bem acessíveis que a Microsoft fica publicando ali na Microsoft Store. Então é basicamente uma loja de aplicativos da Microsoft, para usar aí dentro do Windows, mas também tem jogos, tem músicas, tem vídeos, tem outros elementos também que o usuário pode acessar. Perfeito, agora, por que que eu fiz isso? Por que o professor me explicou aí como chegar na loja da Microsoft, chamada Microsoft Store, que é a loja de aplicativos? Porque olha só o que essa questãozinha pediu aqui da Quadrics. Uma das funcionalidades do menu iniciar do Windows 10 é permitir acesso à loja de aplicativos da Microsoft. E está certo, tanto pelo menu iniciar, eu tenho acesso à Microsoft Store, que é a loja de aplicativos, como também usando a barra de tarefas, que é aquela barra que aparece na parte inferior da área de trabalho, que também me dá acesso à loja de aplicativos da Microsoft Store. Então está certíssima essa questão da Quadrics sobre o Windows 10. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e não esquece também de deixar comentários dizendo o que está achando das nossas séries de aulas do Windows 10. Pessoal, é muito importante que vocês coloquem os comentários, porque é através desses comentários que eu consigo perceber se vocês estão realmente gostando dessa série do Windows 10, e se vocês querem que eu dê continuidade, trazendo mais e mais recursos que existem aí dentro do Windows 10. Certo, então? Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!